Oi! Olá! Oi! Tudo bem? Olá! Fala galera, beleza? Está começando mais um vídeo da semana aqui no canal Boca de Muriçoca pra vocês! Enfim! Eu voltei! Galera, na boa, tem muito tempo que eu não gravava vídeo aqui pra vocês e hoje eu resolvi gravar mais um vídeo porque eu tava com saudade de vocês e enfim... Eu quero dizer que na verdade eu prometo nessa situação... De... Por que as pessoas não gostam de você? Olha, eu vou desabafar aqui com vocês Eu sei que tem pessoas que não gostam da gente E na verdade elas detestam você O nosso santo bateu Alô? Oi? Ah, fala Beto. Sei de novo Você está me ouvindo? Eu só liguei pra perguntar pra você uma pergunta Por que que você não gosta de mim? Eu te fiz alguma coisa? Eu... Eu te magoei? Eu voltei! Essa maturidade egoísta do ser humano Tu não tem nada pra fazer E fica nessa agonia Fala de mim Pensa em mim 24 horas por dia Fala de mim Pensa em mim 24 horas por dia Fala de mim Pensa em mim Fala de mim Pensa em mim Eu não gosto de você Eu não acredito Também não sou obrigada a gostar da sua cara feia Não dá pra entender por que as pessoas não gostam da gente Muito menos entender por que aquelas pessoas que nem conhecemos Dizem que o espírito delas não conviviam com conta da gente Música Não há um por que explicar e entender por que as pessoas não gostam de você Eu acredito Hoje É que mesmo você Sem conhecer aquela pessoa Ela não vai com a sua cara A maior parte dessas pessoas elas ignoram você Será que eu falo demais? Em algumas situações essas pessoas elas simplesmente acham que você é uma bosta Eu não acredito Eu não gosto de você Então galera chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Boca de Muriçoca Espero que vocês curtam pra caramba Deixe aqui em baixo seus comentários se você sente uma pessoa que é não amada de verdade Ou que ninguém gosta de você Comente aqui em baixo Deixe a sua opinião, beleza? Me siga nas redes sociais No Facebook e Instagram Está logo aqui em baixo Se inscreva no canal Beleza, um grande abraço Fui! Eu não gosto de você Eu não acredito Lá